Olá, bom dia. Creio que tenhamos perdido o pudor no Brasil de tal forma que quebra de sigilo e invasão de privacidade virou moda. A senadora ruralista Cátia Abreu, candidata à reeleição, até então merecedora de minha admiração, decepcionou-me profundamente ao utilizar cadastro da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, presidida por ela, para enviar uma mensagem estipulando o valor de R$ 100, já acompanhado de boleto bancário do Banco do Brasil para si própria. Segundo ela, pode parecer pouco, mas se todos nós fizermos a mesma doação, alcançaremos um valor significativo. Afirma ainda a senadora que está usando uma conta de seu partido, o DEM, exclusiva para a sua campanha. Ora, com que direito essa senhora se utiliza do cadastro da entidade sindical em benefício próprio? De minha parte, indignado, rasguei o boleto e doei o valor em cesta básica para quem necessita. Isto é lamentável, gente.